Que nos acompanham pela Rádio Vale Feliz, também através das nossas redes sociais, nós vamos agora à nossa entrevista, hoje nós vamos conversar com Cassiano Moroni, diretor da Escola Capital do Saber de Feliz, e a gente vai falar a respeito das atividades da Escola Capital do Saber, Cassiano mesmo, com a questão da pandemia, a Escola Capital do Saber, ela vem realizando as suas atividades, né, de um modo diferente a gente sabe, mas mesmo assim ela vem respaldando também os seus alunos, como é que está sendo esse trabalho, novamente então é um prazer conversar com o senhor no nosso programa de entrevistas. Olá Arthur, olá, vocês nos acompanham pela rádio e pelas redes sociais, né, é, está sendo um pouco diferente, né, a gente já veio desde o ano passado, né, a gente já, já, a gente fala das aulas online, né, a gente não fala de aula IAD porque o IAD é um processo um pouco diferente, né, Sim. E falando-se de educação básica, a gente tem um pouco de dificuldade, mas a gente, a gente, desde o ano passado, né, quando, lá em março, 17 de março do ano passado, a gente já, já vem, já tinha, não é que se preparado, mas a gente já vem estudando um pouco essas questões da Escola 3.0, que se fala muito, né, então eu até indico um livro, né, que foi pelo Sinep, né, que fala sobre a educação 3.0. É, eu vou falar um pouquinho do processo pra gente poder chegar e eu acho que isso foi uma grande vantagem que nós tivemos no ano passado e que a gente está conseguindo ter esse ano também. Claro. Então, no, em 2016, a gente, a gente está, quero salientar também que já fazem sete anos que nós estamos na cidade, né, quero agradecer a cidade também. No ano de 2016, a gente foi procurar um material onde tinha essas questões mais tecnológicas envolvidas e, e, pra que o aluno também tivesse maior interesse no estudo, né, então a gente acabou adquirindo uma plataforma, né, uma plataforma, assim, que é fantástica, hoje é a melhor do país, sem dúvida nenhuma, que já trazia essa questão da tecnologia pra gente poder trabalhar com o aluno. O que que era? Eram umas situações que os professores podiam fazer algumas tarefas online, que era gamificada, que o aluno podia estudar e, ao mesmo tempo, ele ia ganhando prêmios e o professor tinha toda essa estrutura pra ele poder avaliar o que o aluno estava fazendo. Então, nós já tínhamos essa plataforma que foi, pra nós, um ganho de tempo, né, nós também, 2018, 17, 18, a gente começou a trocar nossa comunicação, que é aquela questão da agenda, que é onde o professor escrevia na agenda, a gente já tinha adquirido a nossa agenda eletrônica, que é um WhatsApp, porém, direcionado pra escola, que também nos ajudou um monte. Então, a partir do ano passado, de março, pra tu ter uma ideia, a gente teve dois dias sem atividades escolares no ano passado, né, e a gente foi mandando pela agenda eletrônica. Depois a gente foi, passou o abril, a gente foi intensivando e aí a gente adquiriu o Google Meet, né, junto com toda essa plataforma que a gente tem. E dentro disso a gente conseguiu, conseguiu ser muito rápido, né, nessa questão e oferecer às nossas famílias, né, a educação de forma remota, né. Claro, tivemos algumas dificuldades, né, a gente sabe hoje que no país uma das maiores dificuldades é a nossa internet. Querendo ou não, a nossa internet hoje, ela não é uma mega qualidade, né. Então, tivemos essas dificuldades, tivemos essas, esses percalços, né, mas a gente conseguiu no ano passado, mesmo no ano passado e este ano, a gente tá conseguindo fazer o que a gente, o que a escola planejou para o ano, né. E a gente pode falar também que os alunos tiveram bons resultados. Sim. Seja no Enem ou em outras avaliações que justamente a escola também tem. Isso, é. Então, dentro disso também, a escola tem todos os anos uma avaliação que ela faz no quinto ano, que é, que é equivalente à nota do IDEB, né. Então, no ano passado, mesmo nesse formato que a gente fez todo ano passado com essa dificuldade de chegar no aluno, do aluno também, colocar o aluno todo o período em suas aulas, também não é uma coisa tão simples, né. Nós tivemos uma avaliação no quinto ano, dentro das quatrocentas escolas que utilizam essa plataforma no país, a Escola Capital do Saber, aqui de Feliz, ficou em quinto lugar, né. Desse, desse quinto lugar, nós, nós colocamos do quinto ano dois alunos nossos, assim, a gente tá super feliz com relação a isso, dá, dá um orgulho bastante grande, né, das famílias e dos alunos, né. Desses quatorze, quatorze mil alunos, a gente colocou dois alunos em primeiro lugar, né. E nós também, agora, tivemos a grande alegria que nós encerramos nosso primeiro ciclo do ensino médio, que foi ano passado, né, com os alunos do ensino médio, no qual eles foram fazer, fizeram o Enem. E a gente teve uma grata surpresa também, que, apesar de todas as dificuldades, aula online, aula, né, nós tivemos, nas avaliações, né, na nota do Enem, nós tivemos uma média de novecentos e vinte na redação, ou seja, é uma média acima da curva, né. Eu queria parabenizar também as meninas que fizeram, né, a prova, né, que se dedicaram um monte e que elas foram acima da média mesmo e tiveram, obtiveram um resultado ótimo, fantástico. Veja só que todas essas dificuldades que a gente teve, né, a gente conseguiu fazer, né. E neste ano também, nós estávamos no dia, no dia vinte e dois, né, nós íamos começar no dia vinte e dois também. Fevereiro. Fevereiro, isso aí. Sim. Na sexta-feira, nós estávamos com a escola pronta, pronta pra começar na segunda-feira, assim, tipo, é, felizes, né. Tudo certo organizado. Tudo certo, tudo organizado. E aí, saiu, como a maioria sabe, eu moro em Caxias, saindo de feliz e chegando em Caxias tivemos a notícia que, né, não poderíamos. Então, também conseguimos ser rápidos, né, e conseguimos manter toda essa questão da aula online, né. Então, a gente está seguindo com isso, né, também. O que aconteceu também para as nossas famílias, né? Como a gente tem uma plataforma, nesse ano a gente fez, no início do ano agora, que foi no dia, na primeira e segunda semana de março, a gente faz uma avaliação diagnóstica, né. O que consiste essa avaliação diagnóstica? Ela é uma avaliação na qual o aluno faz uma prova, né, e dentro desta prova que ele faz, ela é toda online, tá, é toda objetiva e toda online. A gente consegue perceber onde ficou algumas lacunas desse aluno. Para este ano, a gente conseguir passar algumas orientações e alguns estudos para fazer com que a gente recupere, né, e siga adiante. Mas devo dizer que a gente conseguiu cumprir muito com o que a gente tinha se proposto, sim. E o que esperar agora para os próximos dias, para os próximos meses? Olha, eu vou te dizer uma coisa, o que esperar é que segunda-feira a gente possa voltar ao presencial, né. Então, assim, a nossa expectativa maior hoje é poder retornar com os alunos. Por quê? Nós tivemos a nossa experiência no ano passado, que foi de setembro a dezembro, e foi bem, foi tranquilo, foi, digamos assim, que foi vitorioso, assim, também, né. E a nossa maior expectativa, tanto minha, quanto dos próprios professores, né, está todo mundo querendo retornar. E eu acredito que os alunos também, né, porque hoje os alunos também precisam dessa coisa da escola, né, desse ambiente escolar onde não é só o estudo, é a convivência, é a proximidade com os professores, é toda essa questão que envolve o dia-a-dia da criança. Então, a nossa expectativa, a minha como direção, da Neocélia como coordenação, e dos professores, é a nossa aula presencial, né. E as pessoas que, porventura, quiserem matricular os seus alunos, né, ainda tem processo de matrículas aberto, isso funciona ainda? Alguma outra informação a respeito disso também, que a gente possa trazer? Sim, na verdade, a gente tem, na nossa escola, ela é uma escola com turmas reduzidas, né, então a gente ainda tem vagas, né, para ter essa possibilidade das aulas presenciais. Então, se alguém tiver interesse ou conhecer a nossa proposta, eu sempre gosto de, 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 o que que eu gosto? Eu gosto de apresentar isso para os pais, né, mostrar como é que funciona, né. É só marcar com a gente ali na escola, né, e a gente recebe vocês com o maior carinho, e as matrículas, elas estão abertas por ano inteiro, né. E as, e as turmas, elas são o ensino fundamental, médio? Hoje nós temos do, do, da educação infantil, a partir dos três anos, né, e até o médio, né. Então, a gente abrange todas essas, essas turmas, e também nós temos o polo da Uniftec, para quem desejar fazer uma universidade EAD, também, também temos essa possibilidade, né. Então, hoje a capital do saber, ela abrange desde os três anos aos trinta, vinte e cinco. E além. Além, é. O, 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 o céu é o infinito. É, exatamente, né, quando o pessoal quiser também ter uma oportunidade, né, precisar se capacitar, né, ensino superior também tem essa oportunidade, né. Sim, sim, estamos aí. Alguma outra informação mais para a gente destacar? Não, acredito que de parte seria isso, né, e na verdade é salientar a nossa expectativa mesmo, né, falar aos pais da escola que nós estamos esperando, assim, de braços abertos, e que, assim que possível, a gente vai retornar, com certeza. Com certeza, tá certo. Cassiano, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, e a Rádio Vale Feliz também está sempre à disposição. Eu que agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade, né, a vocês aqui, que sempre foi um parceiro nosso muito forte, né, muito obrigado. Ok, então hoje na nossa entrevista nós conversamos com o diretor da Escola Capital do Saber de Feliz, Cassiano Moroni.